Cai num golpe Eles ofereceram simplesmente 55 mil dólares Tava tudo parecendo muito real 137 mil doletas De novo, 685 mil reais Um cheque no valor de 72 mil dólares E todo mundo falou pra mim Não deposita Inclusive o Josh Depositei esses cheques pra ver no que dá Dinheiro da polícia e dá tudo Hi Gorgeous, tudo bem com vocês? Eu sou a Annalyza E o vídeo de hoje é um pouco complicado Porque eu passei por um trote Me passaram pra trás Eu passei por um scam, que é como eles chamam aqui nos Estados Unidos E assim, eu não acredito que eu passei por isso Parece coisa de filme, sério mesmo E eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo Mas antes de começar a falar desse assunto Queria dizer que aqui embaixo na descrição Tem o link que a gente vai se encontrar na minha unicórnio party E eu tô muito feliz em encontrar com vocês Então me deixa mais feliz porque esse esquema me deixou bem triste Então eu vou ficar muito feliz Se você clicar no link aqui embaixo e deixar gostei desse vídeo Dia 20 de fevereiro agora A gente vai ter a unicórnio party online Com tema de carnaval pelo Zoom E eu tô esperando vocês pra gente papiar muito Vou responder perguntas pra vocês também A gente vai brincar, enfim, vai ser muito legal Então clica aqui embaixo no link da descrição Primeiro link, hein? Unicórnio party E deixa o seu gostei também pra me dar mais sorte Porque, cara, eu não acredito que eu caia nesse scam Sério, nesse trote Vai, deixa o seu gostei em 5, 4, 3, 2, 1 Deixa o seu gostei agora e se inscreve aqui no canal No High Gordes, no Pick and Play E no... A primeira coisa que eu quero falar com vocês É tomar cuidado com os e-mails que vocês recebem Pra quem que você dá as suas informações De telefone, endereço, esse tipo de coisa No meu trabalho, eu recebo muito e-mail Eu tenho meu e-mail na minha biografia do Instagram Do TikTok Aqui no YouTube, aqui embaixo na descrição Tem meu e-mail também Então, assim, eu recebo muito e-mail de marca E-mail de vocês também Mas eu recebo muita coisa pra trabalho, assim, o tempo todo, sabe? E eu nunca tinha desconfiado de e-mail de trabalho na vida Eu tenho pessoas, uma agência que me ajuda a responder e tal Mas isso fica no meu celular Então direto eu dou uma olhada no que que tá acontecendo e tal E como eu ainda não tinha uma agência Que me agenciava em marcas americanas e tal E eu mesma tava fazendo esse trabalho Eu que respondi esse e-mail que chegou pra mim E assim, eu comecei a trocar e-mails com essa pessoa Com essa companhia, com... Enfim, esse troche Ano passado E eu vou começar a abrir os e-mails aqui com vocês Ó, a pessoa chamava Kenneth O e-mail é esse que tá aparecendo aí Ken, arroba, kuongfoundation.org Então, até então parecia tudo, né? Bem legit, assim, bem ok E aí, vamos lá O primeiro e-mail foi dia 9 de outubro do ano passado E aí, a pessoa se apresentou e tal Como vocês estão vendo aí Explicou que era uma fundação Que ajuda crianças, uma ONG e tal Que ajuda em programas de mulheres Sororidade de mulheres Que estoca comida e ajuda com isso Que ajuda crianças, ó Voltar pra escola Crianças que estão em risco Que ajuda fundações, olha só De saúde Em relação ao Covid-19 e tal Então eu achei assim Uau, que legal Que ONG legal Que fundação legal, né? Aí contou a história da fundação Que abriu em 1995 Em abril Que ajuda crianças que não são privilegiadas E aí vem a parte que eu entro E aqui eles falam Que vão completar 26 anos Dessa fundação Vai ser o aniversário Dia 16 e 17 de abril De agora, 2021 E queria muito que eu fosse A host, a speaker Que no caso eles queriam que eu fizesse uma palestra Apresentasse algo Falasse com o que eu trabalho Principalmente porque eu trabalho com crianças Adolescentes e tal E aí eles queriam que eu falasse um pouco do meu trabalho E fizessem uma palestrinha Eu ia ser uma convidada de honra Uma convidada especial E aí depois disso Ia ter um jantar e tal E sabe onde isso ia ser? Em Hong Kong Na China Eu ia viajar pra China Eu nunca fui pra China Eu fiquei super animada Tipo, viajar pra China Eu vou fazer uma palestra Vou no jantar Ah, vai ser demais isso E aqui eles falam Que a viagem de Hong Kong Ia ser toda paga por eles Que todos os cursos estariam inclusos e tal E eu fiquei super animada E pediram pra eu confirmar a minha disponibilidade Se eu ia poder ir Valores Desse trabalho E etc E como vocês estão vendo aí do lado Tem o logo da fundação Tem o nome da pessoa Tem o website Eu entrei no website Vamos lá, vamos entrar no website O website caiu Na época não tava assim Na época era um website certinho Pra vocês verem como isso aqui é um esquema mesmo É um golpe Real Cai num golpe E aí eu respondi falando qual o valor que seria do meu trabalho Porque afinal de contas eu ia gravar Eu ia querer levar uma pessoa comigo E eu não sei se vocês sabem, Unis Mas eu tenho uma empresa mesmo Então assim Eu tenho funcionários que trabalham pra mim, comigo Enfim Então tem filmmakers Que são pessoas que filmam Tem os editores que editam os vídeos Tem os designers que fazem as artes pra postar e tal Os thumbnail, essas coisas Tem gerente Enfim Tem um time Então sim Eu cobro sempre um valor Quando me pedem pra fazer publi Essas coisas assim Que é o meu trabalho E aí eu pedi pra levar uma pessoa e tal E essa aqui foi a resposta deles Eles me responderam dia 13 de outubro de 2020, ano passado Como 2020 foi um ano muito desafiador A gente resolveu fazer isso em 2021 E a gente quer muito que você posta nas suas redes sociais sobre isso Sobre essa vinda pra Hong Kong Pra ajudar na fundação, nessa colaboração E a gente acredita que isso vai trazer benefícios pras duas partes Até então tava parecendo, ó Super ok Tava super feliz que eu ia pra Hong Kong Vamos fechar isso logo O golpe tá aí Cai quem quer Vai continuar se enganando, querida? E eles pediram pra que eu fosse a palestrante No caso, a speaker E eles iam me passar um script Mais ou menos do que eles queriam que eu falasse sobre e tals Que ia ser sobre motivação e liderança E aí mandaram até os detalhes da programação Olha só Programa 1 Vai ter um jantar de caridade E aí depois vai ter uma festa de cocktail e tals Vai ser dia 16 de abril de 2021 Na sexta-feira Tem um horário Eu tenho que estar lá e socializar com as pessoas 10 a 15 minutos de palestra falando e tals Que é essa palestra de motivação e liderança E agora vem o golpe Conspiração! Eles queriam que eu fizesse uma apresentação oficial Num cerimonial Fazendo uma doação com um cheque Pra Kuang Foundation Que é pra Fundação Kuang E quem iria me dar esse dinheiro pra eu fazer essa doação Pra Fundação Seria a dona da Fundação Que é a Mrs. Kuang Siu-Ring Que eu não preciso pagar com o meu próprio dinheiro não Eles mesmos vão me dar o cheque pra eu fazer a doação Eu já achei aquilo estranho E aí tinha o programa 2 Que é o dia 2 No dia 2 Ia ser o dia oficial da abertura Do chamado Food Bank Farm Que eu acredito que é um banco A data é de 17 de abril de 2021 Tem o horário Que seria de 2h30 da tarde Até as 4h30 Ou seja, super rapidinho Duas horinhas E o que eu ia precisar fazer? Ir lá E a segunda coisa Eu ia ter que cortar o laço Como as pessoas fazem Quando tem abertura e tals Né? Inauguração de lugares Com a CEO Que é a dona A senhora Kuang Siu-Ring Essa senhora aí E eu vou fazer exatamente o que eu fiz no dia Eu fui no Google E eu procurei o nome da fundação Kuang Foundation E tem várias coisas no Google Sobre essa fundação É uma fundação real E aí tá aqui a família Kuang Siu-Ring Olha a família aí Eu lembro que no dia Que a gente viu Eu e o Josh O Josh olhou e falou Nossa Parece até coisa de filme, né? Olha essas pessoas Parece uma coisa de filme Parece mesmo Mas eu fiquei super feliz Gente, eu vou pra China E dar uma palestra, cara Motivacional De liderança Vai ser top Vou ganhar uma grana com isso ainda E não vou viajar Pô, que demais E aqui tá falando, ó Que eu não preciso nem postar Antes do evento Que eu preciso só postar Quando eu tiver Lá no evento e tals E essa parte aqui Me interessou muito Porque fala exatamente Tudo que eles iam me dar Nessa viagem Que é Primeira classe Eu viajo de primeira classe Podia levar cinco pessoas Já tava imaginando Quem que eu ia levar Que ia ter security escorts Ou seja Ia ter segurança O transporte Era transporte de luxo Que eu podia escolher Ia ter um motorista Pra me levar Pra outro lugar Que eu quisesse A reserva Era um hotel massa Que é o Ritz Carlton Em Hong Kong Suíte executiva Pra mim E quem estivesse comigo Ia ficar em suíte De tamanho King Que é Bem grandinha E ainda tinha Esses adicionais Olha isso Eu ia poder escolher Quem ia fazer Meu cabelo Maquiagem Estylist Que ia escolher Minha roupa No valor de sete mil dólares E eu ia ter Mil e quinhentos dólares Pra gastar por dia Mil pra mim E quinhentos pra minha companhia Agora vamos para a proposta deles Que foi a parte que me deixou mais feliz Tá Eles ofereceram Simplesmente Cinquenta e cinco mil dólares Você tem noção O que é cinquenta e cinco mil dólares Um dólar Agora tá valendo cinco reais Ou seja Cinquenta e cinco vezes cinco Cinquenta e cinco Vezes cinco Dá duzentos e setenta e cinco mil reais Eu ia poder comprar uma casa Duzentos e setenta e cinco mil reais E eu ia comprar o que? Uma casa pra minha mãe Mais vinte por cento Pro meu manager Ou pra agência Que estivesse negociando Aqui nos e-mails E ainda Iam me enviar Cento e quatro mil dólares Que era O valor que eu tinha que fazer A doação Do cheque E tal Pra fundação Lembra disso? Lembra disso? E aí aqui ó Tá falando que eles iam me mandar Esses cheques todos Pra mim Pra eu Depois enviar pra eles Entendeu? E a proposta era Que eles iam pagar Trinta por cento desse valor Antes da viagem Ou seja Assim que a gente assinar Esse contrato E depois O restante Os outros cinquenta por cento Trinta dias Antes de eu viajar E a gente Tô mentindo não Tem o logo desse Tudo certinho aí Eu achei que o negócio Era tops E aí eles mandaram Até a proposta assinada Tudo certinho O valor aqui O que eu tinha que fazer No programa um Programa dois E tava até assinadinho Pelo Kenneth Choi Que é do comitê legal deles Ó Kwong Foundation Olá Após esse e-mail Com a proposta Que até então Pra mim tava parecendo Muito legítimo Eu respondi aqui ó Perguntando se eles tinham Um Instagram Que eu queria dar uma olhadinha E tal E falando também Que ia ser legal Se a gente fizesse Uma ligação de Zoom Pra gente se conhecer Antes de eu fazer essa viagem E aí eles responderam Obrigada por aceitar a proposta E a gente tá muito ansioso Pra te conhecer Pra você conhecer todo mundo Pediu meu nome inteiro O nome da empresa Um telefone de contato E passou o telefone de contato deles E falou que era pra gente Marcar uma ligação Na próxima semana Isso foi dia 14 de outubro De 2020 De novo ó Tudo certinho Nome, logo, fundação Tudo ok E aí eu mandei Uma informação Falei que ia ser legal Se a gente fizesse Uma ligação de Zoom Que eu queria ver E aí nesse próximo e-mail Eles mandaram um contrato Pediram pra eu assinar Porque eles estavam pedindo Aquelas informações todas Pra colocar no contrato E mandou de novo O telefone de trabalho deles Falando que era melhor Falar por telefone Porque eles gravam As ligações Pra poder treinar As pessoas e tal Enfim E mandaram um contrato Ó Contrato de 3 páginas Página 1 Falando exatamente Como é que ia ser Na página 1 Olha isso Descrevendo os serviços Que eu ia fazer Na página 2 Olha Falando até Qual tipo de roupa Que tinha que usar Olha isso Que detalhe Aí pediram pra assinar Ó Cada página aqui Falando onde eu ia ficar Quais eram as minhas garantias E os valores Ó O meu valor de divulgação Valor de curso Valor de viagem Valor de tudo Falando de cancelamento Então assim O contrato tava ó Lindo Contrato de 3 páginas Assinado pelo dono Do evento ao CEO Da fundação E tal Tudo ok E aí a gente marcou Uma conversa Às 5 da tarde Na terça-feira Após esse e-mail E acreditem Se quiserem Ele me ligou A pessoa me ligou Era um homem E a gente se falou Do telefone Ele não falava tanto inglês Porque até então Pessoa de Hong Kong Ele falou Explicou os detalhes De novo Do contrato Data Valor Tudo certinho Falou que eu ia poder levar 5 pessoas Falou que tinha outros Influenciadores Que iam E como eu já falei Várias vezes Nesse vídeo Tava tudo parecendo Muito real E logo depois Que a gente assinou O contrato Tanto eles Quanto eu Ele mandou Dia 17 de outubro Eles mandaram novamente Um e-mail Falando Que bom Que a gente assinou As duas partes Já assinaram E a gente vai agora Processar o seu pagamento E o pagamento Eles falaram Que iam enviar Via FedEx Porque tem o número Pra você conferir Onde é que tal O tracking number E tals E dia seguinte Tindom Era o que? Correi FedEx Entregou Dois envelopes Eu falei Gente O povo é rápido Né? Vamos abrir? Tchau